PAPAI! PAPAI! Olha só, filho, o que fizeram com os bombeiros? NÃO, PAPAI! Olha em cima do prédio! Hã? Arlequina! Papai, será que ela tem alguma coisa a ver com isso? Ei, 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 ei! Arlequina desce já daí, Arlequina! Pelo amor de Deus, não fica aí não, menina! Vai dar errado, menina! Vai dar errado, menina! Vai dar errado, menina! Tem isso daí, garota! Ô, papai! Nós temos que pegar uma condom! Olha, meia-aranha! Eu vou acabar com a cidade e vou jogar você pro gorila! Filhos! Mas não faça, Arlequina, fazer isso! Desce! Desce! Desce daí! Toma! PAPAI! 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 Я �стила! Eu peguei o maca Angels! O maca Sens! Vai, vai, vai! Corre, filho! Vai, vem, vem, vem! Vou segurar, vou fechar o branco daqui! Vai dar errado! O Corиг vai agora, menina! Do MarcWell SHEila! Vamos pegar pra casa! Para o mato, para o mato! Ahira, consigo, meu amor gente! Deixa eu ver! As muelas, quero ai papai! Foi a Carolinha, filho! Pega a Carolinha, filho! Acabo se a IBIGira! Já viu? comigo sabe, sado, sado, sado! Eu vou cair numa piscina Vamos ver se a gente vai conseguir a vitória Yes Olha a vitória Olha a pequena piscina papai A piscina? Ah quase Mas pelo menos a gente conseguiu fugir do lugar Perigoso onde a gente estava Mas agora O helicóptero misterioso Papai, o helicóptero O helicóptero Essa daqui é aquela vilã filho O helicóptero Toma, derruba lá que eu fiz com ele A arminha do Sonic que não existe O outro lá Pronto papai Olha só, a gente está na casa do maior mafioso da cidade A era venenosa Era essa velha aqui Era venenosa Sabe o que tem dentro dessa casa? Um macaquinho que pode vir É um macacão Sério filho? Kong Kong Meu Deus, eu não acredito que o Kong Kong pode estar aqui Ele veio diretamente nos vídeos da Mana Mana Gamer Papai, vamos entrar na casa do Scorpion Que ele está guardando o Kong Kong aqui Ele só empresta para a Mana gravar E a gente vai ter que roubar A gente vai ter que roubar o Scorpion Peraí, peraí, peraí Papai, olha Essa janela é alta Olha o que tem dentro Vê se você consegue enxergar alguma coisa Arredondinha aqui Está vendo alguma coisa? Lá dentro? É Filho O que você viu papai? Eu estou vendo a cobra A cobra do Richard Rasmussen Papai, vamos lá entrar Nós temos que salvar o King Kong da cobra Vamos filho, vamos filho Entra aqui, entra Entra Uou, chegamos Papai, chegamos Olha, o macaco está ali Ele está, peraí Vamos olhar para baixo O que tem ali Tubarão Tia E aí, Jesus Está pronto Ele está saindo de perto Papai, está com medo Tem muito barato Cuidado Papai, ele está com medo Não é Jesus o nome dele não, filho É Zeus o nome dele É Zeus Papai, mas ele está com medo Ele está saindo de perto, papai Ué Fica assim não, Zeus Filho, ele não caiu Filho, ele não caiu Ele não caiu, papai Joga, joga Vai, Zeus Papai, levanta o Zeus Levantou Peraí, o Zeus está acontecendo Alguma coisa com o Zeus Filho O que? Vai, ele vai ser Vai, vai, vai Zeus Peraí, peraí Hã? Papai Filho Ah, o Zeus subiu Ah, Kong Kong O Zeus te valeu, papai Ah Ah Papai, dá um jeito Nessa abominação Ele é muito forte Ele é muito forte Não acerta, papai Meu Deus Papai Quer dizer, meus Deus Ah Yeah Yeah Ai, está nadando Que isso? Ele foi voando Olha lá Ele está indo embora, papai A gente conseguiu, filho Ele foi embora voando Ele ainda não saiu, velho Vai com a Sniper Para você ver Ele está nadando De costas Nada da boleta Mais uma vitória Para a família Dombia-aranha Galera, muito obrigado A todo mundo Que gostou Da nossa brincadeira Né, filhão Sim Eu agradeço a todos Principalmente Os macacos Se tiver algum macaco Vendo esse vídeo Deixe o seu joinha Se inscreve no canal Yeah E faz Posta no Insta E me marca, né? Tchau, pessoal Agora Você vai se perguntar De você Nossa Uma cunha incrível Tô sentindo Cheio de cinco estrelas Cinco estrelas, filho Tudo isso Ah, cuidado, papai Mas dá pra fazer um vídeo Seu doido, doido, gás Seu doido, gás Seu doido, gás Seu doido é cinco Seu doido é um macuim Caminhão de lixo Por um dia Uou Agora você tem que cair Numa piscina Duvido Numa piscina, filho Será que eu consigo? Se vê Ah Ah Calei na barragem Nos efeitos Nos efeitos sonoros Não estão funcionando No direito, filho Agora Gritando É a minha Essa que tem um homem Gritando demais Que eu tenho aponte, papai Uhul Piscina 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 Do McQueen Eu quero saber Da piscina Que a gente vai cair, filho Na favela Deve ter piscina Na favela Caixa d'água Sobe Do colher Aponte Tá tirando isso Nos camotar Não tem como camotar Ih, papai O McQueen estragou Vamos ter que arrumar Um guicho pra ele, papai McQueen tá chorando, filho De tanta tristeza Você tá triste, McQueen Papai, polícia Eu sou o Homem-Aran Polícia Sai, polícia Sai, polícia Sai, sai do meu pé Polícia Ele não fez nada Porque eu vou cumprir você Mas essa polícia Foi infectada Pelo simbiote Do Venom E eles viraram Do mal Yes Vamos fazer a corrida Do McQueen E depois você trolla ele Vou trolar o McQueen Hoje, filho Sim Mas antes nós vamos ter Que consertar Esse abobado Tá Então vamos pra mecânica Solta o som, DJ Solta o som Filho Nós estamos chegando Na melhor mecânica Da cidade O McQueen tá rebaixando Com o benil no chão Sim Vamos entrar daqui Que a gente tem que falar Com o mecânico Filho Meu Deus do céu, pai Não acredito que é você Quem é você, não é? Sou eu de outro multiverso Oi, seu Homem-Aranha mecânico Tudo bem? Oi, Homem-Aranha mecânica Oi, tudo bem Eu sou o Homem-Aranha mecânico E eu vou solucionar o seu problema Caraca, cara Você é incrível Você parece comigo Tem o mesmo físico que eu E é bonitão igual a mim Vai, filho I got all this potential It's deep inside of me But they hate when you're successful Cause they try to be They sit there being judgmental Because you're trying things And they just want you to settle And do the right thing So get a good job Don't slack off Wake up every morning Make a good impression On your boss Don't do anything That I wouldn't do And when you